Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planileiros no Youtube. O material dessa semana vai abordar um assunto que na verdade vai complementar o que eu e o professor Rui falamos aí nas duas últimas semanas. A gente trouxe para vocês como calcular dias úteis, como a gente identificar dias úteis dentro da tabela calendária. Eu fiz através de DAX em uma videoaula específica e o professor Rui fez uma outra aula ensinando com o Power Query, na verdade o editor de consultas, e depois também fazendo DAX. Mas aí nos comentários dessas duas aulas as pessoas perguntaram, poxa Garcia, poxa Rui, como eu faço para inserir os feriados como dia não útil? Eu gostaria que os feriados fossem contemplados. Nas próprias respostas dos comentários a gente falou algumas maneiras. Uma das maneiras é você pegar uma lista de feriados na internet e fazer uma mescla no editor de consultas e depois criar uma coluna condicional para fazer isso. E uma outra maneira é fazendo isso com DAX. E é essa maneira que eu vou usar para trazer para vocês como acrescentar todos os feriados e colocá-los na sua coluna de dias úteis e dias não úteis. Ok pessoal? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá na internet e buscar aqui uma tabelinha de feriados, feriados nacionais, ok? Não tem feriados municipais aqui. Feriados nacionais do ano de 2016. Mas Garcia, por que do ano de 2016? Porque a minha tabela calendário, aqui do meu exercício, é toda do ano de 2016. Vai de 1 de 1 de 2016 a 31 de 12, ok? Vocês têm que pensar o seguinte, ó. Esse arquivo que eu estou usando aqui para resolver a aula foi o arquivo que eu postei há duas semanas atrás para resolver o problema de dias úteis, ok pessoal? Então vocês vão ver aqui na Dcalendário, tem uma coluninha de dia útil. Se você não viu essa videoaula, como chegamos até aqui, dá uma olhadinha nessa videoaula para que vocês entendam como a gente chegou até aqui e a partir dela a gente vai criar os feriados e acrescentar isso como dia não útil, ok pessoal? Bom, então fui lá na internet e busquei os feriados de 2016, beleza? O que a gente tem que fazer agora é incluir esses dados dentro do nosso modelo de dados. Então a gente vai criar uma tabelinha, vou vir aqui, ó, CTRL C e vou inserir diretamente aqui no Power BI, ó, inserir dados, esses dados, CTRL V. Vou dar o nome dessa tabela, de tabela de feriados. Ok pessoal, vamos carregar. Então agora nós temos nossa tabelinha de feriados, está aqui, ó. Então nós temos a data e nós temos a descrição do feriado, beleza? Bom, agora eu tenho que vir no relacionamento, né, do meu modelo e fazer relação de feriados com a tabela calendário. Então data base com data do feriado, está aqui, o relacionamento está criado. Para que nós possamos usar as expressões DAX para fazer com que essas duas tabelas conversem e consigamos tratar o que a gente precisa. Então agora eu vou vir aqui na tabela de calendário e, ó, vamos lá. Bom, eu poderia fazer aqui direto dentro dessa coluna de dia útil, né, já aproveitando toda a expressão DAX que a gente criou na aula passada e fazer já aqui dia útil com feriados. Mas eu vou fazer passo a passo para ficar mais fácil das pessoas entenderem, principalmente aqueles que não têm ainda muita familiaridade com DAX. depois eu vou lá e embuto tudo dentro do dia útil, a gente vai ver que nem precisa fazer mais uma coluna auxiliar. Eu posso aproveitar que já existe, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu vou criar uma coluna nova, eu vou vir aqui em modelagem, ó, nova coluna. E a gente vai dar o nome a essa coluna de, por enquanto, feriados, ok? Feriados. Bom, a gente vai usar uma função que eu já falei sobre ela aqui no canal, mas não aqui na playlist de Power BI, eu falei lá na playlist de Power Pivot, né, lá no Excel, nos suplementos de BI do Excel, que também usam o DAX para fazer os cálculos. Eu já falei dessa função, que é a função Related. A função Related, ela faz buscas semelhantes, bem semelhantes com o que você fazia com o PROC V no Excel. Só que ela busca qualquer coluna da tabela. Lá no PROC V você tinha que botar, especificar a coluna que você queria trazer como resultado, né? Você escolhia a coluna lá específica. Aqui não. Aqui, uma vez estando o modelo de dados relacionado, que a gente fez ali agora há pouco, qualquer coluna pode ser trazida para dentro de uma tabela ou outra tabela qualquer. Então eu vou usar aqui a função Related e vou trazer da tabela de feriados a data do feriado. Tanto faz a data do feriado ou a descrição, vai dar no mesmo. Ok? Vou trazer a descrição para ficar mais legal, a gente ver qual é, por que aquele dia é feriado. Fica mais fácil. Então, tab, de feriados, descrição. Quando eu der Enter, ele vai trazer dentro dessa coluna nova para a gente, só as descrições nos dias em que foi feriado. Então, olha lá. Então, ó. Dia 1º do 6, foi feriado de ano novo. Dia 9 do 2 foi carnaval. E por aí vai, ó pessoal. 25 do 3, sexta-feira santa, 27 do 3 foi a Páscoa e por aí vai. Então, em posse dessa informação que nós temos agora, a gente já sabe aonde é, em que data você tem o feriado, basta você usar uma função C. Se você usar uma função C, você resolve o problema aí. Se você adiciona essas datas que foram feriados e que caíram em dias úteis, por exemplo, olha aqui, ó. O ano novo caiu numa sexta-feira. Sexta-feira é dia útil. Está vendo aqui, ó. Na coluna de dia útil, ela está como 1. 1 é dia útil, 0 é dia não útil, que são os finais de semana. Então, nessa nova coluna que a gente quer calcular, a gente quer que essa sexta-feira não seja 1, que ela seja 0. Que ela conte como dia não útil. Foi um feriado. As pessoas não trabalharam. Legal? Lógico. A maioria das pessoas, né? Tem gente que trabalha, inclusive, no feriado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar um if. Ó. If se o meu teste lógico, que é a minha related, que sempre traz a descrição do feriado sempre que a data for feriado. Então, se a minha related for igual a vazio, igual a blank, ou seja, ele não encontrou uma data de feriado, o que eu quero que ele retorne para mim? Ah. Se ele não encontrar uma data de feriado, eu quero que ele mantenha a coluna de dia útil. Quero que ela faça aquela conta que a coluna de dia útil está fazendo, que a gente aprendeu na aula passada. Então, dia útil. Mas, se ele encontrar essa data como feriado, ou seja, se não for vazio, né? Se ele encontrou a data, se não for blank, eu quero que ele preencha como 0, né? Que 0 é dia não útil. Então, 0 vai ser o resultado da nossa expressão. Quando nós dermos Enter, está pronto. Olha só que legal. Então, reparem. Dia 1º de janeiro, na aula passada, era contado como dia útil. Está vendo aí? Só que agora, com a tabela, com o auxílio da tabela de feriados de 2016, ele é contado como 0, como dia não útil. E assim vai. Ok? Então, como é que a gente poderia fazer para não ter essa coluna de feriados aqui, né? Que a gente acabou criando, que agora virou dia útil com feriados. Simples. Ela não está usando essa coluna de dia útil aqui, no verdadeiro do seu C? Então, se eu substituir a coluna dia útil pela função que está exercendo o papel de cálculo na coluna, Ctrl-C aqui, ó. Vem aqui em feriados e tirar o de calendário dia útil e dar um Ctrl-V na expressão que a gente fez na aula passada. Olha que legal. Eu chego no mesmo resultado, ok? E não preciso mais dessa coluna de dia útil, ó. Eu posso excluir. Ok? Fiquei só com a coluna de feriados, que agora não são mais só feriados, né? São dias úteis com feriados. Enter. E aí está a solução do nosso problema. Então, para todo mundo que foi aí nos nossos comentários, que vieram nos nossos comentários, deixaram, registraram, a sua dúvida, está aí um jeito bem simples, usando o DAX, de resolver o problema adicionando os feriados. Ah, Garcia, e se o meu calendário fosse maior, tivesse mais de um ano, você traria na sua tabelinha de feriados, né? Aquela que a gente trouxe aqui para dentro, que, ó, você traria, inclusive, os outros feriados dos outros anos. É só ir acrescentando ali que a fórmula já vai fazer, o DAX Related, já vai fazer para você toda essa verificação e trazer a informação correta aqui na sua nova coluna de dias úteis com feriados. Legal, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje, curtinha e bem rápida para você resolver o problema e mandar ver aí nos seus relatórios, nos seus reports que você vai entregando. Legal? Então, obrigado a todos. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Até a próxima videoaula aqui do seu canal Planilheiros Brasil do YouTube. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, tchau, tchau.